Música Calma, Dinah. Ela tá sofrendo, ela tá infeliz. Raul e a Estela não vão deixar ela ir pra lá. Fica assim, vai. O Raul já deixou. Tadinha, não é? Teu sofrimento me faz mal. Me ajuda. Dinah. Que ironia. Miserável como eu. Você não gosta da mamãe? Então? Eu sei que os espíritos superiores não se prendem mais aos seus familiares na terra. Mas eu ainda tenho muito o que aprender. Eu sou muito perfeita. Você é a melhor pessoa que eu conheci. Vamos comigo. Vamos falar com a Estela. Te espero aqui. Tá sem fome, mamãe? Come um pouquinho, vai. Você decidiu sobre o convite do Theo? Eu acho que a sua casa é aqui. Mas a Paty vai embora. O Theo insistiu muito, mamãe? Insistiu. Olha, avó. Eu acho legal. Se é essa a sua vontade, mamãe. Quer dizer que você não se importa? Não, eu acho que assim você vai poder ficar pertinho da Patrícia, né? O que foi, mãe? Nada, meu bem. Come. Eu posso ir morar com o Theo e a Lisa? Se é isso que a senhora quer, mamãe? O que houve, mãe? Não é nada, minha filha. Come. Ô, Estela. Telefona pro Raul. Quem sabe ele não disse. Nossa, até assustei. Estou distraída. Eu vou, pode deixar. Ai, que bom que são vocês. Mamãe está toda cheia de coisa porque o Theo está convidando ela para morar com ele e com a Lisa. Não sei muito o que é isso. Deixa que eu falo com ela. Deixa que eu falo com ela. Oi, gente. Oi, mãe. Oi, noitinha. Mãe, o Theo me contou que te convidou para ir morar com ele. É. Eu acho ótimo. Dina. Dessa vez não me enganei. senti tua presença lá na sala. O que foi? Você está triste? Ah, não me olha assim. O que você tem? O que foi que eu te fiz? A mim, nada. Você deixou a mamãe morar com o Theo. É ela quem está querendo? Meu Deus. Ela é louca pela Patrícia. O Theo vai casar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi o Theo quem convidou. Ela está se sentindo rejeitada, Estela. Você sabe como as coisas se passaram. O Raul também acha que a gente deve fazer a vontade dela. Pois eu não acho. Dina, você está sendo injusta. Se a mamãe tem vontade de ir, meu Deus, o que é que tem? E você e a Bia se livram dela. Não foi essa a minha intenção. Quando a mamãe perguntou a tua opinião na hora do jantar, ela estava esperando você dizer Não, mamãe. Eu não deixo a senhora ir. Eu quero a senhora comigo. Era isso que ela queria escutar. De você e do Raul. Sentir que os dois queriam que ela ficasse perto. Estela, aqui é a casa dela. Vocês são a família dela. Todo mundo, todo ser humano precisa se sentir querido. Eu só não quis contrariar. Eu sei que você tem muito o que fazer. Mas pensa no trabalho que nós demos para a mamãe. Na luta dela para educar a gente. Você só tem uma filha. A mamãe tinha quatro e educou os quatro. Infeliz daquele que quisesse afastar um filho dela. Mas você concordou logo. E o Raul também. E por quê? Porque a mamãe está velhinha. E a velhice incomoda, né? Até quando você pensa que vai durar a tua mocidade? Você vai ser velha como a mamãe, Estela. E Deus queira que amanhã a Bia não venha fazer com você o mesmo.